Vim diferente, mais pra frente, me indicar nos net Vou te cortar pra fora, não sou de terra torta Tô com a minha gang, o papo é quente, empreendedor de match Tô de blimp, passa a bola, que eu quero contas notas Torpenal na pista, barulha a favela Eu sou bandido, ela é ciente, nunca fui só dela Arribaio de puta, tô na festa maluca Mandou mensagem, interessou se for casada, anula Só tentando a jura, só tentando a jura, só tentando a jura Vou de Lacoste, Miami OP, visar no Charmé, visar no Closet Vou de Lacoste, Miami OP, visar no Charmé, visar no Closet Malagriado, posturado, pouco tatuado, diferente match dos anos passados Então não fode ver o corre, tira o seu deboche Que eu vou passar bolado, que eu vou passar bolado Malagriado, posturado, pouco tatuado, diferente match dos anos passados Então não fode ver o corre, tira o seu deboche Que eu vou passar bolado, que eu vou passar bolado Haha, que sim papai, essa daqui é mais um do GH, tá? O luvinho dos teclados, graças a Deus pai, o melhor do mundo Vim diferente, mais pra frente, me indicar nos net Vou de corda pra fora, não sou de terra torta Do que a minha gang, o papo é quente, empreendedor de médio Então de blip, passa a bola, que eu quero contas notas Torpenal na pista, barulha a favela Eu sou bandido, ela é ciente, nunca fui só dela Arribaio de puta, tô na festa maluca Mandou mensagem, interessou, se for casada, anula Só tentando a jura, só tentando a jura Só tentando a jura Vou de Lacoste, Miami O.P. Fiz lá no Charmé, fiz lá no Closet Vou de Lacoste, Miami O.P. Fiz lá no Charmé, fiz lá no Closet Maladriado, posturado, pouco tatuado Diferentemente dos anos passados, que tal não fode ver o corre e tira o seu deboche Que eu vou passar bolado, que eu vou passar bolado Legenda por Sônia Ruberti